E o dia promete ser de muita limpeza e de avaliar os prejuízos para moradores de contagem depois da forte chuva que alagou vias e invadiu casas. Quem está lá neste momento é o repórter Clever Ribeiro. Clever, qual bairro de contagem você está neste momento? A água já baixou, qual que é a situação de momento por aí? Bom dia! Pois é, Eustaque, o cenário de guerra por aqui, viu? Bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Olha só, falamos aqui da Vila Marimbondo, região do Eldorado, em contagem na região metropolitana, onde mais uma vez a chuva atingiu aqui a região. Eu mesmo, na virada de dois mil e vinte e três para dois mil e vinte e quatro, estive aqui no dia trinta e um, por volta de seis da tarde, onde os moradores também sofreram bastante. E mais uma vez, os moradores por aqui perderam muitos móveis, as casas alagadas, ou seja, situação muito complicada. De acordo com os institutos, né, de meteorologia, choveu, olha só, Eustaque, cerca de cem milímetros aqui em contagem. Os bairros atingidos foram Colorado, ali na região do bairro Laguna, também aqui o Eldorado, Vila Marimbondo, Vila Samaghi e também a região do Ressaca. A gente vai conversar com os moradores por aqui. A dona Rosilene Correia vai falar pra gente aqui na Itatiaia. Dona Rosilene, como é que foi a situação, a chuva foi durante a madrugada? Conta tudo pra gente, bom dia. Bom dia, foi durante a madrugada, sim. A gente acordou com a casa da minha filha cheia de água aqui e toda vez que der essa chuva, entra água aqui. Enquanto eu converso com a dona Rosilene, eu vou pedir o nosso cinegrafista, o Matheus, pra mostrar ali pra quem tá no YouTube, na live, esse cenário de guerra. Ô dona Rosilene, não é a primeira vez que os moradores sofrem com essa inundação por aqui neste ano. Como é que tá a situação aqui? O que vocês pedem? Olha, nós pedem a prefeita olhar pra nós aqui, né? Porque a situação aqui tá ficando prequestável, viu? Tá ficando muito difícil, viu? E durante a madrugada os moradores saem de casa, né? Porque não dá pra ficar até o risco mesmo de enchentes, alagamentos. É, alguma vida se perder por aqui, né? É verdade, viu? O negócio aqui tá ficando feio demais, viu? Eu já tô querendo vender minha casa aqui e embora daqui, porque não há vida toda desse jeito. Eu nasci aqui, toda vez é essa situação dessa chuva aí, ó. A Itatiaia volta a falar ao vivo sobre os transtornos em decorrência da chuva que atingiu BH e região metropolitana durante a madrugada. O repórter Clever Ribeiro continua em contagem e acompanha todos os detalhes. Ô, Clever, você está ainda na Vila Marimbondo, um dos locais mais afetados. Qual a situação de momento? Exatamente, viu, Eustáquio? Percorrendo aqui a Vila Marimbondo, a gente encontrou uma casa que desabou parcialmente, viu? Isso porque a água invadiu aqui essa residência, né? Na Vila Marimbondo e os moradores estão desalojados neste momento. A gente vai conversar aqui com um morador bem do limite aqui, porque os moradores mesmo da casa já saíram, não se encontram por aqui, estão na casa de familiares. Não é isso, Fábio? O que aconteceu por aqui? Aqui todo ano, a hora que chove, alaga a rua. Só que depois que eles fizeram aquela bacia ali, que está começando a fazer a bacia, piorou. Dessa vez, ela passou todas as contenções que a gente tinha. Ela em casa, eu fiz uma contenção, que na última chuva que teve do Ano Novo, entrou muita água, dessa vez entrou pouca, porque eu fiz uma contenção por minha conta própria. O morador aqui, da outra vez, perdeu tudo. Dessa vez, ele perdeu de novo. A prefeita, os governantes, eles não olham pra gente. Isso aqui é água fluvial. Isso aqui tinha que ter um projeto pra poder sair essa água. Ô, Fábio, por sorte, não teve feridos por aqui, né? Porque quem está nos acompanhando no YouTube, inclusive, pode perceber que a parede desabou, o guarda-roupa, a geladeira, está tudo desorganizado aqui, né? Graças a Deus, não teve feridos. Graças a Deus. Porque olha só pra você ver a situação, a pressão da água. Vou conversar com outra moradora aqui. Mora aqui ao lado também, né? A água invadiu sua casa. Como é que você chama? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Elizabeth. Eu moro aqui há 35 anos. Todo ano que chove é assim, mas esse ano foi pior. A água da casa do vizinho derrubou a parede dele e ultrapassou furando a mim e passando pra minha casa. Na minha casa entrou quase um metro de água. Não entrou mais porque a gente bateu o balde a noite toda tirando a água. E a prefeita tem que dar um jeito pra nós, porque como é que nós vamos ficar aqui? Dar uma resposta. Isso não é lençol freático. Isso aí é chuva. Não tem como nós aguentar isso aqui mais. Ok, muito obrigado. Kátia, pra gente fechar, a nossa equipe conversou com o representante da prefeitura, o gerente da regional Eldorado, José Carlos de Menezes. Ele disse que a prefeitura de contagem está levantando o número de famílias que estão desalojadas e cerca de 100 trabalhadores da prefeitura de contagem vão mobilizar várias equipes para atender as pessoas da Vila Samag, que também foi alagada. A gente vai passar lá daqui a pouco, aqui a Vila Marimbondo e também a região do Ressaca, ali Colorado, Laguna. A chuva atingiu bastante essas regiões, como eu já disse aqui no jornal, 100 milímetros de chuva em cerca de quatro horas. O outono começou com chuva em parte de Minas Gerais. A gente volta a falar sobre os estragos provocados em uma cidade da grande BH, Contagem. O repórter Clever Ribeiro está lá, atualiza pra gente o cenário desta manhã. de quarta-feira. Clever, você está em um dos pontos mais afetados, né? Da cidade de Contagem. Qual que é a situação de momento? A situação continua muito complicada, viu, Cátia? Voltamos a falar aqui da Vila Marimbondo em Contagem, na região metropolitana. E aqui estamos em outro ponto, onde outra casa também foi parcialmente desmoronada, né? Foi atingida pela forte chuva da madrugada. A gente vai conversar aqui com o morador dessa residência, o César, vai contar pra gente aqui tudo o que aconteceu. Carlos César Gomes, conta pra gente como é que foi a situação aqui. Você estava aqui no momento? Graças a Deus, não estava, não. Estava trabalhando. A minha mãe entrou em contato, falou que a rua estava enchendo. Quando eu estava chegando aqui, ela me falou que a parede do vizinho tinha estourado, estouraram as minhas. Isso caiu em cima da minha cama. Se eu estivesse dormindo, a tragédia seria pior. Agora, Carlos, é a primeira vez que acontece isso aqui ou é todo ano? Todo ano, a mesma coisa. Agora, depois dessa bacia que vocês dão, era uma vez desde o ano. Agora, toda chuva que dá, dá esse tipo de problema, enchente. Rapidinho pra gente fechar, qual que é o sentimento que fica? Tristeza, né? Você trabalha pra adquirir as coisas, depois que menos de segundos você perde tudo, é complicado. Ok, muito obrigado. Então, Eusáquio, a Prefeitura de Contagem já informou pra gente aqui nas imediações que está levantando os prejuízos, quantas famílias desalojadas, pra prestar um apoio aqui a toda a população da Vila Marimbondo, também Vila Samag, todo mundo que foi afetado aqui por esses cerca de 100 milímetros que atingiram a cidade de Contagem.